No tag de volta galera, vídeo rápido, vídeo agora pra dar uma informação a melhor da noite, tá? A melhor possível. Porém, antes, eu quero lembrar pra vocês aí, gurizada, da NTG Imports. Quer comprar camisa de futebol de qualquer time do mundo por um preço bem baixo e também com frete grátis pra todo o Brasil aí na NTG Imports. Lá tem de tudo. A camisa que tu não encontrar lá no site, entra em contato pelo Instagram ou pelo Whats que é cadastrado na hora e tu já consegue comprar. Então vai lá, entra em contato e coloca, mano, no site na hora da compra o cupom NOTEG que tu ganha mais 5% aí de desconto. Isso mesmo, cara, é de barbada. Camisa com preço de barbada, frete grátis e mais um cupom pra deixar o preço mais barbado ainda. É na ntgimports.com.br. Primeiro link no comentário fixado, beleza? Gurizada, a grande, sississíssima notícia de hoje é sobre ele, Campas. Campas. O Grêmio encaminha detalhes para o acerto do Campas para o Rosário Central da Argentina. Isso mesmo, gurizada. A última informação que saiu foi do César Luiz Merlo, que é o setorista lá da Argentina, um jornalista, na verdade. E ele trouxe a informação de que, de fato, o Rosário Central acertou o empréstimo, né? A ida do Campas para o Rosário, para a Argentina. O César Luiz Merlo falou isso, deixa eu ver, até quantos minutos já fazem que ele trouxe essa informação? Ele trouxe essa informação há uma hora atrás. O tweet dele é o seguinte. Rosário Central acaba de organizar a chegada de Hamilton Campas. Toda a documentação está assinada com o Grêmio e com o talentoso meio campista ofensivo, ou melhor, o meio atacante, né? Colombiano. E nas próximas horas chegará a Rosário para assinar o empréstimo de um ano com opção de compra. Com opção de compra. Campas deve ser aí o novo jogador do Rosário Central. Beleza? Toda a documentação está toda organizada, toda assinada, toda elaborada. E o Campas vai lá só assinar e já vai ser o jogador do time da Argentina, do Rosário Central. Beleza? Grisada, deixa o teu like, comenta o que tu achou aí dessa notícia, te inscreve no canal. E o Flamengo não vai ganhar a Mundial. Tchau, tchau. 3x2 para o Al-Rilau. E o Flamengo não vai ganhar a Mundial.